Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre por que eu acho que as grandes oportunidades no Paramá estão nas montanhas. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência legal, residência fiscal, incorporação de uma empresa offshore, investimentos no exterior, seja no mercado financeiro ou no mercado imobiliário. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Paramá e as suas oportunidades de investimento, de negócio, etc. Mas poucos conhecem as montanhas do Paramá. Na realidade, os brasileiros não conhecem nada sobre o Paramá, muito menos sobre as regiões montanhosas. E sim, hoje eu estou aqui em cima de um vulcão, o pico mais alto do Panamá é o vulcão Baru. Ele tem mais de 3 mil metros de altitude e eu estou, digamos, um pouco mais alto do que na base dele, a 1.600 metros de altitude. Estou aqui no Airbnb, eu vou mostrar para vocês no mapa onde é e nós vamos falar sobre as cidades aqui na volta. E aqui na realidade é a cidade de Boquete, sim, é engraçado o nome, mas é uma cidade que vem crescendo muito pela presença de expats, os snowbirds dos Estados Unidos, do Canadá e também da Europa. Certo? Então, isso traz muitas oportunidades para investimentos e negócios aqui nessa região. Eu vou mostrar aqui no mapa onde é que é. Está aqui. Para quem é muito perdido, aqui está o mapa do Brasil. Aqui o Panamá. Aqui é a cidade do Panamá. Todos conhecem aqui mais o canal. E nós temos essa rodovia principal, que é a Panamericana, né? E nós vamos chegar aqui nessa cidade, que é quase na Costa Rica, né? Aqui é a divisa com a Costa Rica. Essa cidade se chama David, né? E essa cidade é uma cidade com mais ou menos 150 mil habitantes. Ela não está no mar, as praias estão mais aqui embaixo. E é uma cidade com um clima muito, muito quente. Ela chega... O clima médio dela aí, a temperatura média é 35 graus. A gente pode ver aqui, hoje, agora está em 31, mas vocês podem ver aqui que hoje vai ficar em 34, né? High, low aqui de 33 e abaixo de 23. A umidade aqui, vocês podem ver tudo aqui. Davi, província de Xiriqui. Já quando você sobe, e é muito interessante, quando você pega uma rodovia aqui para subir na montanha, vocês podem ver que aqui no cantinho, no Google Earth, vocês podem ver a altitude, tá? Vocês podem ver a latitude, longitude aqui no canto e vocês podem ver também a altitude das cidades. E vocês podem ver aqui que Davi está aí a 30 metros de altitude, 50 metros de altitude a nível do mar, tá? Então, se vocês vêm subindo aqui nessa estrada, e é uma estrada muito interessante, porque ela não faz aquelas voltas para subir na montanha. É uma estrada dupla, tá? Dois de cada lado, né? E a dupla para você subir e descer. E você vai subindo rapidamente, como vocês podem ver a altitude ali. Vai subindo, como vocês podem ver aqui, até chegar em Boquete a 1.200 metros de altitude. Podem ver aqui, aqui está a cidade, 1.100, 1.200 metros de altitude, sem fazer essas voltinhas. Muito interessante, tá? Aqui está o vulcão Baru, um vulcão que não está em atividade séculos, né? Deixa eu tomar aqui um café, a gente vai falar sobre isso. E aqui está a cidade de Volcã. Então, nós temos de um lado a cidade de Volcã e de outro lado a cidade de Boquete, certo? E mais abaixo aqui, Alto Boquete. O que que eu falo sobre as oportunidades? O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há 20 anos já, vem muitos estrangeiros para essa cidade, tá? Muitos retirees, que se chama, né? Aposentados de outros países. Vamos pegar aí o exemplo da Flórida, ou mesmo até de qualquer estado dos Estados Unidos. Normalmente eles iam, eles se aposentavam em Nova York, Chicago, em qualquer outro estado do Norte. E na média aí, um casal com 5 mil dólares, e eles iam morar na Flórida. Muitos faziam isso. E hoje em dia, para morar na Flórida, com 5 mil dólares, você mora muito apertado um casal. Então, faz 20 anos que existem empresas que ajudam esses casais, mesmo no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, a mudarem para a América Latina. País da América Central, especialmente, até o México. Então, essas montanhas aqui, elas têm um clima muito agradável, de 10 até 15 graus a menos do que da vida. Lá a zero graus, a zero metros de altitude. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês, que o clima agora está 22 graus aqui em cima. Agora são 11h43 da manhã. E aqui, a high low, como vocês podem ver, é 24 a máxima e 17 a mínima. Certo? Então, vocês podem ver que a diferença, uma máxima de 33 e 23, aqui nós temos a máxima de 24 e 17. Então, o clima é muito mais agradável. E aqui onde eu estou, você sai daqui de Boquete e vem ainda subindo muito mais, muito mais, até aqui, a região da base do vulcão. Certo? Está aqui o vulcão. A região da base do vulcão. Bem nessa região aqui, como vocês podem ver a altitude ali embaixo, a 1.600 metros de altitude. O clima fica mais frio ainda. Muito vento. A gente pode ver aqui o vento. Mas é onde que os estrangeiros querem viver. E aí que está as oportunidades de investimento. Construção de casas estilo americano. Condomínios fechados. Existem mais de 20 condomínios fechados. Condomínios fechados de até 300 casas. E hoje em dia, como teve uma valorização muito grande, casas de 1 milhão de dólares para cima. Casas que têm vista para montanha, penhasco. Vistas maravilhosas que nos Estados Unidos ou em qualquer outro país desenvolvido, custariam, ao invés de 1 milhão de dólares aqui, ou 500 mil dólares aqui, custariam 5, 10 milhões em outros países. Certo? Então aqui eles começaram a se instalar. E aqui, obviamente, eles precisam de serviços que no Panamá não tem. Ou não tinha ou não tem. Por exemplo, grandes supermercados, eles estão na cidade do Panamá. Ou em Tendavid. Porque você tem que ir lá, 30 quilômetros lá para baixo, 35 quilômetros para ir em um bom supermercado. Então se você instala aqui bons supermercados, farmácias, serviços que atendam pessoas idosas, casas de repouso de 5 estrelas, por exemplo, bons hotéis, que aqui não tem bons hotéis. Bons hotéis 5 estrelas. Bons restaurantes, que aqui falta, não tem bons restaurantes. Bons bares, serviços de... Por exemplo, aqui não tem Uber, por exemplo. Então serviços que levam e buscam pessoas nas casas, etc. Por exemplo, serviços de transfer. Serviços de... Basicamente de turismo, que falta. Falta muita coisa. Eu até comparo essa região como se fosse a região da Serra Gaúcha. Por quê? Porque na região da Serra Gaúcha tem tudo. Eles transformaram aquela região em um parque de diversões. Coisa que aqui tem um potencial, tem muito potencial. e não tem nada. Gramado Canela, há 20, 30 anos atrás, também não tinha nada. E eles pegaram e decidiram que eles iam fazer um plano diretor, que todas as casas iam ser iguais, e que ia atrair assim, como se fosse uma cidade europeia no sul do Brasil, ia atrair turistas de tudo que é lugar. Eles poderiam fazer isso a mesma coisa aqui. Então tem muito potencial, pessoal. Terrenos que custavam 30, 40 mil dólares aqui, hoje estão custando de 70, 100 mil dólares. Somente 5, 10 anos depois. Então, a gente pode trabalhar com isso com vocês. A gente pode trazer vocês para cá para investir. Nós temos o Cresce daqui, a licença imobiliária para mostrar terrenos para vocês construírem condomínios. Ou se você quer comprar uma casa aqui para você morar, para você se esconder do mundo. Mas se esconder do mundo com internet, com todos os serviços de água, luz, esgoto, você vai ter tudo, você vai ter uma casa legal aqui escondida do mundo. E o mais interessante, por que está valorizando tanto? Porque Davi tem um bom aeroporto, só que é um aeroporto regional. Por exemplo, se você quiser ir de Davi para a capital da Costa Rica, que é São José, você não pode ir direto, porque ele não é um aeroporto internacional. Você tem que pegar e ir para a cidade do Panamá. Então, eles estão desenvolvendo ali voos que vão direto para os Estados Unidos. E quando acontecer isso, Davi mesmo e Boquete vai estourar os preços. Já estão querendo estourar os preços, porque já estão dizendo por aí um rumor que vai acontecer esse voo direto para os Estados Unidos e talvez para o Canadá. Então, os preços já estão subindo por causa desse rumor. Além disso, pessoal, essa região aqui é produtora de café. E sim, muitos condomínios esses que estão fazendo comprar essas fazendas de café e praticamente destruíram as fazendas de café para fazer essas casas. Mas algumas fazendas de café mantiveram a produção e exportam para o mundo inteiro. E aqui existe um café que é muito especial, que é o café Geisha. E a gente foi numa fazenda aqui que tem o tour e degustação, que é essa fazenda aqui, Dom Pepe Coffee Farm. A gente, na realidade, está aqui. A gente está nesse Airbnb aqui que é Risco Derrugo. O cara botou o nome por causa do cachorro dele. Então, é bem aqui que a gente está, a 1.600 metros de altitude. E a gente foi nessa fazenda aqui. Que eles têm um tour bem legal. E esse café aqui, no aeroporto, se você quiser comprar esse pacotinho aqui, está R$85. R$85 e na fazenda que eles vendem por R$26. Esse tipo de café aqui é um dos mais caros do mundo. Ele é produzido nessa região a 1.600 metros de altitude, 2.000 metros de altitude. E já foi vendido na Coreia o quilo por R$10.000. E se vende um cafezinho lá, por R$100 um cafezinho na Coreia, porque é difícil de chegar lá. Mas sim, esse é um dos cafés mais caros do mundo. A gente fez degustação lá. Você pode fazer a degustação de vários tipos de café. Eles têm vários tipos de café. Tem o tour. E é bem legal. A gente indica lá no canal aqui da minha esposa. Brasileira Sem Fronteiras. Eu vou deixar aqui na descrição. Vai ter aí um vídeo sobre esse tour. E também sobre toda a parte de turismo aqui dessa nossa estadia em Boquete. Certo? A gente ficou aqui uma semana. A gente está voltando amanhã. E nós vamos ter uma surpresa aí de uma nova jurisdição que nós vamos colocar na nossa empresa. É surpresa. Nós vamos colocar no curso. E no curso, pessoal, é para quem já comprou. Porque as... Deixa eu colocar aqui para vocês. As vendas estão encerradas. E eu falei. Estava muito barato. Estava muito barato. E eu encerrei as vendas. Quem quiser ir lá, vai vidasemimposto.com.br. Coloque aqui o seu nome, e-mail, whatsapp. E esperem lançar novamente. Nós vamos lançar com mais aulas. Com certas ideias novas que a gente vai colocar. Porém, é com preço maior. Tá, pessoal? Se vocês tiverem interesse ainda, coloque aí. Porque eu garanto que muita gente está aprendendo muita coisa. E vocês devem sim aí colocar ali para receber mais informações de quando a gente vai lançar. O preço vai ser mais alto. Porém, no dia do lançamento, vocês vão ter o desconto. Mas é no dia do lançamento. Tá? É só no dia ali, naquela semana ali do lançamento. Depois o preço vai ser mais caro. Porque esse curso ficou aí três meses com muito barato. A gente vendeu mais de 500 cursos. Agora a gente vai ter que colocar o preço normal de mercado. Tá bom? Então, enquanto isso, vocês podem aí fazer a nossa, agendar a nossa consulta. Claro, a gente está atendendo aí dez consultas por dia. Fazendo aí residências para o Uruguai. Fazendo residência agora para o Paraguai, pessoal. Paraguai. Eu vou fazer minha residência para o Paraguai. Sim, eu acho que existe uma estratégia muito interessante para o Paraguai. Eu vou também colocá-la no curso. É uma estratégia que eu vou fazer para mim. E é muito interessante, tá? Se fosse vocês, davam uma olhada. Vem conversar comigo que eu ensino essa estratégia do Paraguai. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Nesse vídeo. E a gente se fala aí mais durante a semana que vem. Onde que eu vou apresentar mais uma jurisdição surpresa. Certo? Um abraço a todos e até mais. Tchau. 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 Tchau.